A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos Não matarás Quem matar será condenado pelo tribunal Eu porém vos digo Todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno Portanto quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa a tua oferta ali diante do altar E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão Só então vai apresentar a tua oferta Procura reconciliar-te com teu adversário Enquanto caminha contigo para o tribunal Senão o adversário te entregará ao juiz O juiz te entregará ao oficial de justiça E tu serás julgado na prisão Em verdade eu te digo Dali não sairás enquanto não pagares o último centavo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esses dias a igreja nos oferece o sermão da montanha Começamos a semana com as bem-aventuranças E pouco a pouco escutamos estas palavras Bonitas, profundas, sérias, exigentes Que são chamadas a carta do reino de Deus O como viver no reino de Deus Chama a nossa atenção a proposta de Jesus Ir além daquilo que é a estrita obrigação Estar atentos até o ponto de que Se eu fico sabendo que alguém tem alguma coisa contra mim A responsabilidade de buscar fazer as pazes, reconciliar-se Cabe a mim e não tanto àquela outra pessoa Basta saber que alguém tem algo contra nós É exigente Porque não é sempre fácil você se aproximar das pessoas que tem algo contra você É preciso de muita oração Muita atenção Muita disponibilidade Até porque nem sempre as pessoas Acolhem esta proposta de aproximação E se alguém me diz Eu não posso fazer nada Pode sim Pode rezar E a oração Toca o coração de Deus no céu E resolve coisas que humanamente Parecem impossíveis É palavra de vida eterna Turismo 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 Legenda Adriana Zanotto